Olá, criptomaníacos! Saudação, Rucana. Galera, hoje eu tava fazendo umas paparazzis, uns papel, né? Não é foto, é papel. Papiros. E deu certo a minha papelada, tá, galera? Então, vou falar aqui pra vocês a maneira que você vai ter de tá checando aqui, né? Se você tem como clamar, se você colocou as suas hadas em stake pool, né? Como eu fiz. E você deixou aquele tempo que tinha que deixar na stake pool para aclamar as suas Sunday Swap, né? Tá aqui, olha. Até a cara do Drop, Drip Drops tá diferente aqui. Vou trazer para o português, né? Comunicador, olá, bem-vindo ao Drip Drops. Você sabia? Drip Drops oferece mais 50 tokens diferentes nos próximos 3, 4 dias, dependendo da densidade da cadeia. Destruiremos apenas tokens Sonday para a comunidade. Vote em alguns dias para explorar todos os outros tokens que você está qualificado a receber. Tokens como Drip, Token... O nome dos tokens aqui, né? Inclusive, eu tenho bastante dele na minha carteira. Deixa eu ver se eu acho na minha carteira aqui. Então, aqui vocês podem ver que tem vários tokens. Querida-nos, 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 querida-nos. Open Salad. A de cima está sendo mais para esse negócio de stake e tudo mais, né? E... Staking a translações. Listed token. Então, aqui vocês podem ver que tem vários tokens que eu clamei ali na Drip Drops, ok, galera? Então, esses tokens não vale quase nada hoje em dia, tudo bem. Mas, quem sabe daqui a um tempo, né, galera? Daqui a um tempo, tem muita moeda meme aqui, entendeu? De repente vira alguma coisa. Isso daqui já são os meus NFT, né, galera? Então, o que eu tenho que mostrar para vocês aqui é sobre como clamar, né? Vou estender um pouco mais o vídeo. Mostrar um pouco de NFT na rede. Quem quiser ficar até o final fica. Não precisa ficar mais para a cama é aqui, galera. Você vê no Drip Drops. Vou deixar meu link de referencial aí no primeiro comentário para vocês. Se vocês quiserem, está só a giro esse cabelo. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui a sua carteira. Eu vou verificar se você tem Drops, né? Me verifique meu Drops. Vai dar uma carga, né? E ele vai me pedir para enviar, né? Tá bom? E, normalmente, eu... Vou colocar aqui no Drip Drops de novo no início. Eu tenho... Se eu não me engano, são 17 sondês. Porque eu saquei a grana todinha e comprei uma parte... Bem grande aí de... Então, galera. Está aqui, ó. 19 sondês para receber, tá? Tem que mandar 3 aders. Vai ser feito o pagamento de 1,6 aders, né? Do custo do envio das sondês. Que eu vou ganhar as 19 sondês. Esse resgate, você não precisa ter pressa. Vai durar um tempo, hein? Tá? Eu não vou ter pressa de grana, tá? Eu vou até ver se... Vai crescer um pouco o tempo do... Quanto é que vai valer mais, né? Por enquanto, deve estar valendo aí... Deixa eu ver quanto é que está valendo. Para a gente não falar besteira. A gente coloca aqui... Sondês. Sondês. Suapa. Né? Vamos colocar aqui... Uma sondês. Está valendo 46 centavos de aders, né? Então, deu uma queda dia. Porque estava valendo muito mais que uma aders. Tá bom, galera? Então, 19 sondês. 8 aders. Eu vou ter que mandar 3 aders para lá. Pelo momento, nem vale a pena aclamar. Para mim. Não sei para você. Mas vai ficar lá à disposição durante, se não me engano, mais de 3 meses até. Para aclamar, tá? Tá ok? Então, eu vou ter que fornecer mais dinheiro aqui para a minha stake pool. Para me ganhar mais, né? Porque a minha stake pool está meia fraquinha aqui. Eu estou só com 20 aders. Então, no início tinha muito, né? E eu vou mostrar para vocês. Já mostrei para vocês como é que faz para aclamar, né? Você vai na Deep Drop. E se você quiser usar o meu link de referência, vai me ajudar, né? Você vai mandar as 3 aders lá para esse endereço que vai aparecer. Na hora que você precisar aclamar, você compra o endereço, né? E eu não vou fazer isso agora completo, mas vou mostrar para vocês como seria para fazer. Vai na carteira que você colocou na stake pool. No caso, seria essa a minha carteira aqui, tá? Você coloca em Send. Coloca o endereço aqui. Coloca a Nest. Coloca as 3 aders aqui. No caso, não vai poder porque já está no limite e vai ficar vermelho. Não dá para entrar. Porque eu gastei com NFT. Então, os NFT... Agora vai passar para a parte do NFT, galera. Vai passar para a parte da NFT. Deixa abrir aí. E a mão não chega logo apertando na buzina. Vamos lá. E aí, eu vou mostrar para vocês mais ou menos se eu conseguir abrir aqui a minha carteira. Vou dar um segundo aqui. Pois é, galera. Consegui abrir aqui a minha carteira na JP Store. Vocês podem ver que eu estou com alguns NFTzinhos nessa carteira aqui, tá? Depois eu vou desconectar e mostrar os outros NFT que eu tenho, tá? Então, eu acho que vai dar bom esses aqui pelo momento que eu tenho. Essa é a minha segunda carteira. Porque a minha primeira deu um bug aí. Não dá para me comprar mais. Eu já tinha muita transação na parte dela. Eu criei outra carteira. Foi isso que o site me mandou fazer o feed, tá? Então, eu estou aí com esses 4 NFTzinhos do The Mandriles. Eu estou com alguns NFTzinhos do V2 aqui do Money Mouse, né? 4. Estou com 3 aqui do Food Buds, né? Vocês dêem uma olhada. Dêem uma olhada no que a JP Store, né? Estou com 3 do Food Buds. Esse daqui eu acho que vai dar bom isso que tem os olhos aqui. Eu tenho alguns NFTzinhos do Ape, a da Ape Club V2, né? No caso, a segunda versão. A primeira versão deles está dando até um troco bom. A segunda versão está barata, por isso eu aproveitei. E eu acho que esse aqui, que é tipo um diamante e fogo aqui, o gelo e fogo aqui vai ser top da Galáxia, eu acho. Tem também aqui Derp Aples, né? Que no caso seria aqui uma coleção. A Derp Dierp, né? Seria alguns passarinhos que botaram uma coleção de macacos também. Também tem bastante. Eu vou fechar aqui e vou abrir a minha outra conta no mesmo site. Para você ver os outros NFT que eu tenho. Um minuto. Voltei aqui, galera. Consegui me conectar lá, né? Então, vou apresentar aqui alguns outros NFT que eu peguei, tá? O Baby Island Club eu peguei 5, tá? Tiger Sociedade, eu peguei 4. Epe Nation. Esse Epe Nation aí está muito barato agora, galera. Está muito barato mesmo. Consegui 2 e 1 Legend, tá? Consegui 2 Zumbi Change. E consegui alguns SpaceSafe Club desse daqui que são mais baratos. São 12, se eu não me engano. 12 ou 8. Ah, 10. Esse daqui está bem barato, tá? Consegui 2 desse ODB Air, tá? Consegui... Comprei só um desse daqui para ver o que é que dá para a minha companhia. Consegui 3 desse aqui que está de graça. Agora está 8. 8 horas. Ficou, foi mais barato. Agora esse aqui, Disco Solaris, eles estão top, galera. Esse daqui vai ser um negócio grande, tá? Consegui comprar também 6 SpaceSafe Club e a coleção primária deles, tá? Então era isso. Mais um vídeo top. Eu não quero estender muito o vídeo, tá? Então eu apresentei aqui a JP História para vocês. Nas minhas duas carteiras que eu estou comprando de pouco em pouco, né? E se Deus quiser eu vou fazer essas carteiras aumentar um pouquinho mais das coleções aí. Perdi algumas coleções que eu acho que seria top, mas fazer o quê, né? Uma hora a gente consegue colecionar coisas que vai dar para especular melhor no Instagram. Então é isso, né? Mais um vídeo top aqui. 10 minutinhos. Convido vocês a se inscrever no meu canal. Que é um canal direcionado a criptomoedas. Mas eu falo um pouco de cada coisa na NFT. Vou começar a falar mais de DeFi, tá? De vez em quando eu mostro mais viagem para onde eu saio aqui na Europa. Fiz vídeo sobre o que está acontecendo lá na Ucrânia, tá? Eu sou um pouco eclético no meu conteúdo, tá bom? Então é isso. Mais um vídeo top. Aquele abraço. Se prepare para o próximo vídeo apertando no sininho e se inscrevendo. Tamo junto, seja bem-vindo à família Banco World Cripto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.